Bora puto! Como é que é Alexandre? Voltou para a passagem ao caminhão pá! Olha o sarro! Ai Juju! Fala os capos filha da puta! Vem rapaz! Eu vou pensar que o Alexandre te esqueceu! Ainda fui dormir uma sexta de tarde! Tu te esqueceste! Estou partindo! Estava a tomar banho! Estavas aqui? Estava a tomar banho! Olha esta ponte maravilhosa! Vem podre! Vem podre! Só vai! Isto parece aquelas vidas da casa dos youtubers! Até ficas a bater mal! Olha o inscrito pessoal! Agora vamos passar no sitio! Que relembra muita coisa! Olha o inscrito pessoal! Se estiveres a ver este vídeo! Oh puta! Tenho de ir fumar um cigarro! Não! Deixa-me sair! Tenho de fumar um cigarro! Foi mais ou menos aqui pessoal! E aqui é um trator! Aqui foi o momento de ultrapassagem! Aqui é o trator! Foi o momento de ultrapassagem de trator! Chega aqui! Decide ir areia adiante! Puxar o sarrodo! Bora! Agora estão lá as mesas! Estes gajos vêm com outra mão! Não mas claro! Oh pessoal ali em cima está o ante! A abastecer! Naquelas bombas! Olvas bandeiras! Policidade gratuita! Não paga nada! É merda que é! Vamos entrar em contra muito! É na cova! Olha! Dava muitas visualizações! Pá viu! Só pá viu! Só vai! Só vai! Veja! Mas este cara tem fecholas pá! Mas come por uma pena! Isto tem boa suspensão não tem? Ahn? Isto tem que a Citroën tem boa suspensão não diz! Pô pessoal! Sentiste a suspensão? Ia! Também não! E a direção é levezinha não é? Quer tentar com-me isto? Opa! Onde é que eu comi meio-vos a rota e vinha de imora! Vai 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 vai! Oh! Onde é que tu vais? Para a escola outra vez! Oh puto! Mad chico! Oh! Espera aí! Tu te lembras daquele carro que estava preparado no ano passado? Era um Citroën! Igual este! Ou aquela carrinha! O destino veio-te parar de mãos! São 8h34 da manhã! Está ali o PM que é de cada noite! Vamos à esquadra! Vamos à esquadra! Imbadimos a casa dos youtubers! Imbadimos a segunda a fundo contra esse portão verde! Pessoal! 2000 likes! José conduz o carro para a bronze! Oh! Oh! Só vai! Espera aí não! Não são 3.000 inscritos? São! Não! São 10.000! 10.000 likes! Epá! Opa! Agora temos que chegar aquele momento que nós baixamos para não sermos vistos por inscritos! Pá! O Dó nem moaco! O monge vai para o Luxemburgo! Pá! Vê que sapita pá! Oh! Está em casa! A dormir uma festa! Alorme com isto! Temos que meter assim caralho! Temos que meter esta câmara maravilhosa! Não! O avanço é emprestado caralho! Comprou na Feira das Pinheiras! Foi na Feira das Pinheiras? Tem gasolina? Sim senhor! Olha aí! Acho que eu vou ficar com isto! Tens que pegar esta merda para eu meter a trabalhar! Comprou na Feira das Pinheiras! O que é isto? Porra, meu! É só emprestado caralho! É emprestado! Então olha! Eu já venho! É elétrico, não é? É péssimo! Aqui à frente são! Os lá atrás são um dedo! Bota-me a nivel! Caralho! Caralho! Olha aí! É top tecnologista! Cuidado ali com a arma! Olhe 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 olhe! Fá-te pegar para o vídeo! É para o like! É para o like! Oh pessoal! Estes estacionamentos do Xander são qualquer coisa! Ainda está aqui uma carrinha branca há não sei quantos dias! Fogo! E agora só vai! So vai! So vai! Oh 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 oh! Oh oh oh! Ah caralho! Até te susto, cobro! Nosso senhor! Até borras! Até borras o penso! Esse carro é maravilhoso! So vai! So vai! Uuuuuh! Esse era eu! Ação! Alessandro! Olha! Vamos atingir quantos likes neste vídeo! 100.000 likes! O cara está a filmar! Como é que é? O que é que ele está a dizer? Diz! O que é que se faz? 100.000 likes neste vídeo! O que é que ele está a filmar? O que é que ele está a filmar? Não! Não estou não! Eu estou a ver! O que é caralho? Oh oh oh! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! É o carro! Está bom! Qual carro? Olha lá! Está bom! É o carro que está a soltar! É o carro que está a soltar! Rápido! Está bom! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! 30 e tal euros! 4K! O meu irmão também comprou uma merda dessas! Com suportes e caralho! Com aquelas capas piradas! Está a gravar em 4K neste momento! Olha! O meu carro no outro dia também andava assim! Um abraço! Veja! Também meti! Mas não tenho que sentir onde aprender! Olha aí! Este desconto da quilombo do aço! Está a funcionar algum lado! Está bom! Isto é um carro do aço! Isto é tratamento daquele! Olha aí! Alexandre em 4K! Oh Zé! Vais ficar sem a câmera! Olha! Me deixei querer também! Este aqui! Este aqui! O outro chique! Olha! Vamos atrás desses gays! Oh pessoal! Nós agora não nos fazemos mesmo! Bora! Nesta maneira! Caralho! Está a fazer mal a câmera! Oh Alexandrão! Espera aí! Estão a merda! Estão a ver! Oh pessoal! O Alexandre! Se calhar ainda me vai gravar a conduzir! Eu vou a conduzir! O quê? Como é que é? Deixas-me ler este teu telefone que vais a gravar? Vira a lente dessa merda para ti! Para o quê? Como é que é pessoal? Acham que o Alexandre me vai deixar a conduzir? 100 mil likes! Estou a conduzir esta viatura! Oh! Puta! Estou a conduzir isto! 10 mil likes! Vamos fazer uma meta pequena! Até a carboira! Não! Agora a sério pessoal! Vamos atingir uma meta de 100 mil likes neste vídeo! Oh puto! Vamos em contra a mão! Eu sei que os vossos conseguem! Oh puto! 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 Olha aí caralho! Oh puto! Cuidado carassas! Cuidado para os cortes! Oh puto! Oh puto! Oh puto! Este caralho vai andar a passo de caracol! Pessoal vocês não sabem o que é que o Alexandre é capaz! Não sabem o que é que este homem é capaz! Bora puto! Bora! Caralho! Está aqui caralho! Oh puto filha! Gostei bastante! Tendências caralho! Como ir para as tendências com o Alexandre? Oh puto-lhe o salto caralho! Não vai fazer esta merda então! Oh pessoal já está quase chegado a eu poder conduzir! O que? Oh caralho! Ei caralho! Oh! O que são aqui as gaias puto? Agora é o Alexandre que vai gravar! Senhora! Está no Youtube! Está com uma coligada espetacular acendo à noite! Quanto é que pagaste para ela? 30€! Manda-me uma para mim! Ah se vai! Oh! O que é que está a fazer? Oh puto! Cuidado! Tenha cuidado! Eu quero meter isto no Youtube! Vocês não sabem o que é que o Alexandre é capaz! O que é que está a fazer? A finalidade! Acabou um gond aí! Mano os gaios me iram puto! Os gaios me iram puto! O que é que está? O que é que está? Este gai é doido! O parque estamos aqui apenas com os bombeiros! O carro é meu! O que é que eu faço com que é? Os gaios caralho! Oh puto! Paga-te lá cima! O parque! Escardiço! O carro não é teu! Isto é o que vale ter um carro emprestado! Não é emprestado! É emprestado! Mas deixa-me acontecer um bocadito! Cala-te! O café está aberto! Olha! Deixa-me acontecer um bocadito! Os inscritos estão a pedir! Como é que é? Eu te prometo devagar! Deixa aqui o teu amigo Zé Zogas experimentar aí! Mas vais gravar cara! Caralho! Ei! Caralho! Oh puto! Ai que este gai já é doido! O que é que estás a fazer? Posso dar um pessoal! Como é que é? Deixas-me conduzir um bocado? Este carro! Já! Mas agora? Andá lá! Prometo que vou devagar! E tu vais a gravar e tudo! Para comprovar! Como é que é? É puto! O que é que é? Grande gajo Alexandre! Sempre confio nos seus amigos! Olha! Toma! Sabes pegar nisto? Sim! Espera aí! Espera aí! Aita alegria! Era o retinho de ti! Puto! Tenta virar o volante e saís o conduzir! Está bem! Queres ir por aqui? Não! Por aí caralho! Tenho que ir para! Tenta virar o volante! Saís o conduzir! Virar o volante! Não! Outro lado! Sim! Estás precisando de uma caralho! Essa merda! Sim! Espera aí! Não dá para ver um piso aqui! Está aqui! Já sei que sou feminista! Não dá para ver um piso! Eu só consigo conduzir a esta serena pessoal! Bora! Não vou para cá! Está a acontecer um piso! Até a próxima!